Fala aí galera do YouTube, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu Vitor E hoje no vídeo eu estou aqui Pra mostrar aqui pra vocês, gente Mais um promo code Que saiu ontem Saiu ontem a noite Se eu não to enganado Então, gente O promo code Que eu vou mostrar É esse aqui que eu vou colocar Ó, gente, eu vou colocar aqui, ó Ó, esse aqui, ó Georgia Desde 2021 Você vai colocar em resgatar Gente, todo vídeo de promo code que eu gravo Eu pego o promo code Antes de De gravar o vídeo Ó, o que vocês estão vendo aqui Ficou vermelho, gente, porque eu já tenho Esse item, mas pra vocês Vão tá verdinho quando eu colocar o promo code Certo? Então, gente É, vamos Vamos no Roblox Vamos no No meu Roblox Aí, quando eu estiver no Roblox Eu vou mostrar aqui o item pra vocês Bom, gente Como vocês estão vendo Aqui está o item E, gente É Vamos ver num vídeo É, de um youtuber Chamando Misteroy Bem Espero que não sobe Misteroy É um youtuber Que já tem sim Cem mil inscritos Ninguém me perguntou Mas tudo bem Gente O Misteroy falou que esse item aqui Esse óculos de golf É Ele só funciona em animação R6 Se tiver animação R5 Não vai dar, gente Porque Simplesmente O óculos vai sumir da É Qual é que mesmo? Vai sumir aí Do seu avatar E Não vai Não vai estar funcionando em um jogo Só que, porém Vai Vai estar funcionando em um jogo Se funcionar em um jogo R6 Provavelmente esse óculos vai aparecer Só que, porém, gente Esse óculos aqui Ele é Ele é totalmente Usado pra quem usa R6 Pra quem usa R6, galera É Como é que podemos dizer Poder dizer É um óculos muito bonito, né Bem bonito Bom, gente É Aí você deve estar falando Ai, você deve estar mentindo Então Equipa esse óculos Vai em uma animação Coloca a animação R5 E eu quero ver Você testar Testa aí Pra ver se funcionou Se não funcionou Cara Sinto muito em mim dizer Você vai ter que usar R6 Eu sei que Pessoas não gostam de usar R6 Mas, gente Todo item que está bugado Tem que ter animação R6 Mas, bem, gente É isso Espero que tenha gostado Se gostou Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E Falou, galera Tchau Tchau